E aí galera, dessa vez eu vou falar sobre minhas aventuras que eu passei no mar. Vou tentar ser o mais breve possível, pro vídeo não ficar muito grande. E vamos ao que interessa. Primeiro eu vou falar sobre minhas aventuras que eu tive sozinho. Eu sou uma pessoa que gosto de nadar mais pra frente. Tipo, eu não fico na beira da praia, tá ligado? Eu não fico onde dá cintura. Normalmente fico onde e não dá pé pra mim. Mas eu só faço isso depois de entender como o mar da região funciona. Eu não faço isso de primeira não. Mas enfim, tava lá nadando e eu curto ir pra barco de pescador, tá ligado? Eu vou no barco de pescador, subo, fico em pé lá no barco do cara, mas eu não mexo em nada, não quebro nada. Tudo de boa. Porém, nessa região aqui, já aconteceu roubo de barcos, eu não sabia. E, bom, vagabundo tem em todo lugar, né? O que que aconteceu? Tinha um cara que ele pensava que ia roubar o barco dele. Ele tava lá na beira da praia. O cara segurou uma faca e ficou gritando lá. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, tipo, tava longe, não dava pra entender o que o cara tava falando. Eu também não enxergava porra nenhuma porque eu tenho miopia e tu nem sabia que o cara tava com uma faca na mão. E eu não entendendo porra nenhuma. Aí eu fiquei lá um pouco, aí saí e voltei pra praia. Enquanto o cara tava gritando lá, tinham conhecido o meu na praia e ele foi falar com esse cara. Ele falou que, ah, eu era de boa, não ia roubar nada e pá, não sei o que. Aí o cara, ele gritou e saiu fora. Foi, sei lá, foi pra outro lugar aí. Foi pra outro canto. Aí, quando eu voltei pra praia, o meu conhecido falou comigo que o cara pensava que eu ia roubar o barco dele. Porque aquela região já teve roubo de barcos. E, enfim, foi uma situação estranha pra caralho. E, depois disso, eu nunca mais subi no barco dos caras. Eu só encostava a mão mesmo pra já não dar um problema mais pra frente. Depois disso, essa aventura é mais recente. Eu acho que eu tava com 25, 25 ou 26 anos, sei lá. Eu já tô com 26, mas já faz um tempinho já. Enfim, eu fui pra uma praia onde, tipo assim, a praia é aqui e tem outro lado. Tem outro lado. Tipo assim, é uma praia fechada, tá ligado? Tipo assim, a praia aqui, aí se ronda aqui, ó. Aí vai parar em outro lugar, mas é longe. E dava uns dois quilômetros, mais ou menos. E, tipo, cara, eu fui lá na praia não querendo muita coisa, né? Mas, quando eu vi aquilo... E, tipo, eu sempre fui uma pessoa com sede de adrenalina, tá ligado? Porque eu sempre me seguro, cara. Eu sempre fui uma pessoa meio morta. Tipo, foda-se. Eu nunca me importei com coisas normais. Mas eu também nunca gostei de drogas, de tomar remédio pra alterar a química do meu cérebro. E, quando eu vi aquilo, eu pensei assim, caralho! Será que é possível, velho? Porque, tipo, eu nunca me esforcei de verdade, tá ligado? Eu nunca dei tudo de mim em alguma coisa. Pelo menos até aquele momento, né? E eu sempre fui uma pessoa meio morta, sem energia. Deixa eu botar a música aqui de novo, que ela já vai acabar. E eu vi aquilo uma oportunidade de me esforçar de verdade e fazer algo que eu gosto. E, tipo, poderia ter acontecido alguma merda? Poderia, sei lá, um barco ter passado por cima de mim, morrido. Ou eu não ter, eu não ter aguentado subindo as pedras, mas aí eu acho que eu ia voltar boiando. Ou eu ter me escorregado quando eu cheguei lá no outro lado, né? Tipo assim, a praia era aqui, o lugar era lá na puta que pariu. Uns dois quilômetros, mais ou menos. E quando eu cheguei do outro lado, né? Cara, eu cheguei cansadão, velho. Mano, foi foda pra caralho. Eu cheguei fodido mesmo. E, tipo, tinha algumas pessoas lá desse outro lado que eu cheguei, né? E quando eu tava subindo na pedra, eu não pedi ajuda. Porque, tipo, ninguém tem a obrigação de me ajudar. Eu fiz isso porque eu quis. E se acontecer algumas consequências, eu me responsabilizo por isso, né? E as pedras estavam escorregadinhas pra caralho, velho. E o mar, a água nessa região onde estavam as pedras, estava muito assim, ó. Estava se movendo demais. Minhas pernas, minhas pernas, ficou assim, cara. Ficou que nem papel. Ficou mexendo que nem papel. Tá, pala, 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 gargaçou tudo. Aqui, ó. Tem uma cicatriz aqui. Dá pra ver, ó. Tem mais algumas também, mas, é, brancas, mas... Não dá pra ver muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui não tô vendo, não. Tem uma aqui, mas essa daqui é de outra coisa, ó. Essa daqui é de outra coisa, né? Aventura no mar, não. Mas, enfim. Eu fiquei com a perna toda relada. E eu consegui subir na pedra. Eu não sei com que força eu consegui subir na pedra, mas eu consegui subir na pedra. Eu fiz isso tudo com colete. Salva-vidas também. Homologado pela marinha. Porque se desse cãibre em mim, eu tava fudido. E... Eu consegui subir. Quando eu cheguei lá em cima, descansei um pouquinho. E, cara... Minha pedra tava... Tudo... Saindo sangue aqui, ó. Dos dois lados aqui, ó. Tudo sangrando aqui. Mas a adrenalina tava lá em cima ainda. E eu comecei a pular, velho. Eu comecei a ficar animado. Caralho, velho. Que bagulho foda, meu irmão. O que que eu fiz, velho? Eu não sabia que eu conseguia fazer isso. Caralho, velho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mano, foi uma experiência muito doida. Aí chegou uma mulher. Ela perguntou se eu tinha atravessado da praia pra onde eu cheguei, né? Aí eu, sim. Aí ela falou, nossa, você é corajoso, hein? Aí eu, obrigado. E depois ela chegou em mim e perguntou se eu precisava de ajuda. Se precisasse que alguém fosse me buscar. E meu irmão, ele não sabia como chegar, como chegaria a esse local, né? E aí, ele, eu, na verdade, eu falei pra ela ligar pra minha casa, que eu não sabia o número do meu irmão. Aí ela ligou pra minha casa e pegou o telefone do meu irmão com outro parente meu. E aí conseguiu me achar, ela conseguiu falar com ele e ele conseguiu me achar e fui pra casa. Deixa eu botar outra música aqui. Eu acho que essa daqui não tem direitos autorais também. Eita. Aí. Isso foi muito doida. Depois disso, eu tentei atravessar de novo esse lugar aí, mas a marinha meio que entrou no meio. Aí os caras pediam pra eu subir lá no barco, eu subia, conversou um pouco comigo, falou que é perigoso, não sei o quê. Aí eu concordei com o cara e pá, mas... É, melhor nunca mais fazer isso daí mesmo, porque eu não ia subir naquela pedra de novo. Eu ia aí e voltava. O meu objetivo, na segunda vez, né, que eu subi naquela pedra, eu fui um caralho, esse detalhe é doido. Enfim, foi foda. E depois disso, eu fui pra uma ilha, que era perto dessa praia também. E essa ilha, eu acho que não dá nenhum quilombo, não dá uns 500 metros, mais ou menos, acho, de distância da praia. Então, é bem mais leve de chegar. De vez em quando eu vou nela ainda. É divertido, você explora, sobe no topo, pá. E depois disso, eu acho que não tem nenhuma aventura que eu me lembre de cabeça, que eu passei sozinho. Depois, depois não, né, antes, antes dessas últimas aventuras aí que eu tive, que eu atravessei dois quilômetros, que eu fui na ilha, antes dessas coisas, Eu andava muito com o meu primo, segundo grau. Ele não mora aqui atualmente, ele mora em outro estado. E a gente é parecido, a gente compartilha algumas ideias e pá. Eu influenciei ele em algumas coisas também. E a gente tava na praia. E, cara, foi doido demais, porque começou a chover. Beleza. Eu ensinei ele a nadar também. Ele não aprendeu a nadar muito bem, porque você tem que ter paciência, não pode ter muito medo também. E também é muito difícil você aprender a nadar no mar, mas ele conseguiu se desenvolver bem até no mar. Eu também fiquei junto com ele acompanhado. Eu pesquisei sobre também, se a pessoa estiver se afogando, o que você deve fazer. Que não deve ficar na frente do outro pra te afogar, né? Você tem que ir nas costas do cara e puxar pelo braço. Enfim, tava meu primo e eu na praia, nadando de boa. E aí, começou a chover. E começou a dar umas trovejadas, relâmpagos em cima, né? E, cara, a gente ficou até um pouco mais de tempo. E também tinha outras pessoas na praia, que eu acho que também eram sem noção. E aí a gente saiu. Depois que a gente saiu, a gente ficou fazendo barra perto da praia lá. Tinha umas paradas de fazer exercício. E dez minutos depois que a gente saiu do mar, caiu raio pra caralho no mar, velho. Pra caralho, meu. Sinistro, mano. E perto de onde a gente tava também. Aí eu pensando assim, caralho, viado. Caralho, você... Rapaz, sei lá, velho. Tipo assim, a gente poderia ter morrido, porra. Porque já aconteceu de, sei lá, raio cair. Até eu acho com o sol mesmo. Raio cair no mar. E banhista morrer. E a gente tava numa situação bem pior do que o sol no céu, né? Onde pode cair raio também no mar. E eu fiquei pensando assim, né? A gente fazendo barra lá no meio da chuva, lá trovejando. Tava no foda-se, mandando ver. Aí eu pensei, caralho, a gente poderia ter morrido mesmo, mano. E tipo, a nossa família tava preocupada pra caralho. Minha mãe já tinha pensado que eu tinha morrido. Porque ela sabe que eu sou meio doido nessas coisas de aventura. Eu era, né? Agora eu tô pensando mais. Tô me cuidando mais nessa questão aí de se aventurar. Ela sabe que eu era meio doido. Meu primo também é meio doido. E nós dois juntos dá mais doideira ainda. Pra fazer merda. E ela pensou que a gente tinha morrido. Ai, meu Deus do céu, não sei o quê, não sei o quê. Meu filho morreu de barriga cheia porque eu tinha almoçado um dia, né? Aí ela ligou pra mãe do meu primo falando que eu e ele tinha morrido. Sendo que, tipo assim, não tem confirmação de porra nenhuma. Tá chovendo, tá um clima pesado e pá. Trovejando, relampiando, etc. Mas não tinha nenhuma confirmação. Ele, tipo assim, estava pensando que a gente tava lá no mar até agora. E aí meu irmão, ele foi procurar a gente. Ele ficou rodando lá uns 30 minutos. Eu acho que ele não achou a gente porque a gente não tava... A gente não tava, tipo assim, no asfalto, dentro da chuva, esperando lá em pé parado, né? E aí não achou e meu irmão também pensou, meu Deus do céu, aconteceu... Deve ter acontecido alguma coisa mesmo, uma tragédia. Aí depois de um tempo que deu uma cessada na chuva, a gente foi pra praia de bicicleta. Aí a gente voltou pra casa. E aí foi... É, foi... Reconfortante aí pras duas famílias, né? Mas foi doido demais, velho. Foi doido demais. Eu vou deixar o vídeo por aqui, então. Eu acho que isso é tudo que eu consigo me lembrar no momento. Também se tiver mais alguma coisa, eu acho que o vídeo vai ficar muito grande. É isso aí, eu vou deixar o vídeo por aqui. Até mais e fui.